Pela Cama de Deus, mas a noite é lugar especial para adorar e glorificar o nome do Senhor. Aquele que ressuscitou Lázaro está aqui. Aquele que curou a filha de Jairo está aqui. Aquele que multiplicou os pães está aqui. Aquele que dava, fez o fim, está aqui. Se você conhece, diga seu nome. Se você conhece quem é esse homem que operou milagre no meio do povo. Hoje está aqui, quero operar de novo. Hoje está aqui para morar. Também está aqui, quero batizar. Quebra o vaso, faz de novo. Vaso, venho, graça de novo. É Jesus, não vai morar. Você pode adorar a Deus. Se você tiver por menos um motivo, um motivo a esta noite. Que levantar tua mãozinha para o céu, tocar no teu irmão, diga assim. Ei, desperta! Que levantar tua mãozinha para o céu, diga assim. Aquele que deu visto a bar de mel está aqui. O mesmo que acalmou a tempestade e o mar está aqui. Ele não é outro sem ele que está aqui. Se você conhece, diga seu nome. Se você conhece quem é esse homem que operou milagre no meio do povo. Hoje ele está aqui, quero operar de novo. Hoje ele está aqui para curar. Também está aqui, quer batizar. Quebra o vaso, faz de novo. Vaso, venho, graça de novo. É Jesus, não vai mudar. Quebra o vaso, faz de novo. Vaso, venho, graça de novo. É Jesus, não vai mudar. Quero cumprimentar também meu pai, por isso que eu falei Leandro.